Pode, 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 pode Senta por desabrigado, pode com desabrigado Senta por desabrigado, pode com desabrigado Hoje eu vou ter chato, hoje eu tô senta fudo E até meu pai fica escolado Senta por desabrigado, olha Senta por desabrigado, pode com desabrigado Senta por desabrigado Hoje eu vou ter chato, hoje eu tô senta fudo E até meu pai fica escolado Mais uma do A-Meme Ela quer sentar no seu malvado favorito Ela quer sentar Mas ela quer sentar, quer prazer a todo risco Então vem fudendo seu vendido favorito Ela quer sentar, quer prazer a todo risco Então vem fudendo seu vendido favorito Hoje eu resolvi fazer uma coisa absurda Descante da minha mulher e decidi morar na rua Uma semana que tormentou Uma mulher me perguntou Me confundiu, não sei Falou que eu era o seu amor Aí E foi atrás da amendoeira Que eu taquei nela bolado Senta por desabrigado Pode com desabrigado Hoje eu vou ter chato, hoje eu vou senta fudo E até meu pai fica escolado Senta por desabrigado Senta por desabrigado Pode com desabrigado E até meu pai fica escolado Mas manda meme Ela quer sentar no seu malvado favorito Ela quer sentar Mas ela quer sentar, quer prazer a todo risco Então vem fudendo seu vendido favorito Ela quer sentar, quer prazer a todo risco Então vem fudendo seu vendido favorito Cori